Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar mais um pouco sobre o engenhoso Fidalgo, Don Quixote de La Mancha Esse já é o penúltimo vídeo sobre o livro Don Quixote Olha só, já estamos quase no final desse projeto Ainda falta falar de mais duas novelas exemplares e da biografia Cervantes Eu gostei muito dessa parte do livro Pra quem não sabe, esse vídeo é sobre o segundo volume do capítulo 25 ao capítulo 48 Então se você não viu os outros vídeos e quer entender direitinho a história do Don Quixote Dá uma conferida na playlist Conhecendo Cervantes Que lá está desde o primeiro vídeo, desde o comecinho desse livrão aqui Falando como começa a história do Don Quixote, tá legal? Olha, eu gostei muito desses capítulos Foram capítulos muito interessantes, muito diferentes Em que o Don Quixote viveu várias aventuras junto com o Sancho Mas dessa vez aventuras que não foram inventadas pelo Don Quixote E sim por um duque e uma duquesa que conheceram o Don Quixote e o Sancho E quiseram criar pra eles todo um cenário, várias aventuras fictícias Pra divertimento próprio Então são histórias engraçadas Eu confesso que eu fiquei com um pouco de pena do Don Quixote e do Sancho Por estarem sendo feitos meio que de bobos, né? Por caírem em histórias inventadas por outras pessoas ali Mas pensando bem, se o Don Quixote e o Sancho não tivessem conhecido Esse duque e essa duquesa Que quiseram inventar essas histórias Talvez eles tivessem se dado mal em alguma outra história Porque de algum modo o Don Quixote ia inventar alguma aventura E em vez de ser tratado por pessoas que tem alguma consideração, né? Muitas vezes eles são maltratados por pessoas que simplesmente taxam os dois de loucos, né? E espizinham, agridem, expulsam, né? Antes do Don Quixote conhecer o duque e a duquesa Acontecem outras situações também Mas que não são tão relevantes A mais doidinha, assim É quando o Don Quixote resolve conhecer um rio E chegando ali na beirada ele vê um barco E ele fala pro Sancho Esse barco foi deixado aqui pra que algum cavaleiro Entre no barco e vá navegando até achar um outro cavaleiro em apuros Ou alguém que esteja precisando dele E o Sancho fica assim Gente, mas por que esse barco abandonado tem a ver? É uma área de pescadores E o Sancho fala Esse barco deve ser de algum pescador E o Don Quixote convence o Sancho a entrar no barco A deixar o Rocinante e o Russo amarrados ali Saber se vão ver ele de novo, né? O Sancho fica bem triste por abandonar o Russo, tadinho E vai, aí acontece que dá tudo meio errado e eles acabam voltando pra onde eles estavam E acontecem outras situações assim menores Até que um dia eles veem distante assim uma duquesa ali caçando E o Don Quixote pede pro Sancho ir falar com ela Apresentá-lo e tudo mais E pra grande surpresa da história A duquesa se mostra muito feliz de conhecer o famoso Don Quixote e o Sancho Porque ela já tinha lido e gosta muito do primeiro livro sobre o Don Quixote Eu fiquei bem surpresa com a atitude dessa duquesa, né? E não só ela gosta das histórias, como ela decide levar Como ela chama o duque, seu marido, que também gosta E eles decidem levar o Don Quixote e o Sancho pro castelo deles E trata eles super bem, na pão de ló mesmo Trata o Don Quixote com toda a pompa Como se realmente ele fosse um cavaleiro andante de antigamente E eles já acreditassem na existência da cavalaria andante, né? Então eles botam ele no primeiro lugar da mesa Eles tratam ele super bem Eles alimentam eles Chamam virgens pra cuidar do Don Quixote Coisas assim Eles avisam a criadagem que é pra tratar eles assim E o Sancho fica completamente pasmo, né? Porque o Sancho até então achava que era tudo loucura Ia seguindo com o Don Quixote, mas achava que era loucura E tá vendo ali, o Don Quixote ser super bem tratado Então ele fica, finalmente, eis a minha chance, né? E o Sancho também se dá bem nessa parada Porque eles comentam o que o Don Quixote prometeu ao Sancho Que um dia ele seria governador de uma ilha E o Duque fala, eu te dou essa ilha pra governar Então eles ficam assim, muito surpresos e muito felizes, né? Sendo super bem tratados Só que é claro que o Duque e a Duquesa não são totalmente só bonzinhos Eles vão inventar algumas histórias, vão pegar seus criados e fantasiar Pra que o Don Quixote aja como cavaleiro andante E enfrente demônios, necromantes, bruxos E é isso que acontece Na primeira aventura, eles trazem várias pessoas fantasiadas de bruxos, de demônios Pra dizer como que a Dulcinea deve ser libertada do feitiço que ela se encontra, né? Essa aventura eu achei um pouco de maldade Porque qual é o preço pra Dulcinea ser desenfeitiçada? O Sancho dá nas costas, sei lá, mais de 3 mil açoites Então eu fiquei com muita pena do Sancho Porque ele fala, não, não vou fazer isso não Mas acaba cedendo, porque todo mundo começa a brigar com ele A falar que ele não vai mais ganhar ainda nenhuma Várias ameaças até que ele, conduído pelos apelos do Don Quixote, aceita Só que ele fala que vai fazer isso aos poucos Que é sem pressa, porque não precisa ter pressa E não precisa ser com muita força Ele dá um jeito de driblar um pouco essa pena, né? Outra aventura que eles criam É que eles pedem a uma pessoa pra vir com uma senhora Pedindo ajuda ao Don Quixote Essa senhora conta toda uma história triste Que envolve um gigante, bruxo, poderoso E eu sei que no final eles fazem... E eles no final fazem crer que o Don Quixote Está voando num cavalo de madeira Sabe? Eles inventam um monte de coisa A encenação é tão real que o próprio Sancho acredita Porque eles vão de olhos vendados Então eles fazem vento Fazem um monte de coisa pra eles acharem Que realmente viajaram uma grande distância pelos céus Esse casal de nobres aprontam com o Don Quixote e Sancho Mas ao mesmo tempo os tratam bem Embarcam na loucura deles É até um padre que fica Vocês não devem fazer isso Eu não vou mais pisar aqui Enquanto vocês receberem esse Don Quixote E entrarem nessa loucura toda Então eles criam essas aventuras E no final, na parte que eu tô Eles chegam a mandar o Sancho pra uma falsa ilha Pra ser governador E é muito legal os conselhos que Don Quixote dá pro Sancho Conselhos de como governar justamente São conselhos muito bacanas E de novo, o narrador ressalta aquilo Que tirando essa parte da cavalaria andante Don Quixote é sim muito sábio E isso também percebem o Duque e a Duquesa Ah, e eu não sei se eu já comentei com vocês em outros vídeos Mas o Sancho gosta muito de falar provérbios, ditados Riffões, como chamam o Don Quixote E é muito engraçado E o Don Quixote fica com muita raiva disso Porque o Sancho acaba sempre exagerando E não é falando só com o Don Quixote É falando com outras pessoas Aqui no caso com o Duque e a Duquesa Só que a Duquesa adora isso Acha muito figura E eu acho que nessa parte da história Foi a parte que mais se acentuou isso Ou pelo menos que eu mais notei Porque o Sancho chega a falar períodos muito longos Falando esses ditados Vou ler um pra vocês verem Haja lá a distância que houver O bom pagador não teme dar penhor E mais faz quem Deus ajuda Que quem muito madruga E as tripas é que levam os pés Não são os pés as tripas Quero dizer que se Deus me ajudar E eu fizer o que devo com boa intenção É de governar melhor que um gerifalte E se não me metam o dedo na boca E verão o seu mordo E essa foi uma resposta pequena Que ele deu Tem uns que são trechos enormes Com vários ditados É muito divertido de ler E ver a raiva que o Don Quixote fica Pelo Sancho ser um escudeiro tão atrevido E tão falador Em vários momentos o Don Quixote vai reprimir E dar muitas broncas no Sancho Por destratar algumas pessoas Ou por se acovardar E não querer ajudar Mas tem outros também Que o Don Quixote vai dizer Que o Sancho é o escudeiro É o melhor escudeiro Que ele não trocaria de escudeiro Por nada no mundo É uma relação aí De tapas e beijos Do Sancho com o Don Quixote E chega uma parte na história Em que o Duque e a Duquesa Realmente mandam o Sancho Governar uma tal ilha Nesse caso Não chega a ser uma ilha de verdade A gente percebe que é lá Um território A manda do Duque e da Duquesa E que algumas pessoas Várias delas dali Sabem Da tramóia toda Mas botam o Sancho lá De governador E pedem pra ele julgar Várias causas E várias situações E milagrosamente O Sancho se sai muito bem Nos primeiros julgamentos Que ele tem que fazer Em algumas ele é até muito esperto Pra descobrir a verdade Sancho é um cara esperto E antes do Sancho viajar Tem uma parte muito bacana Em que o Don Quixote Vai chamar ele até o quarto E vai dar vários conselhos Pro Sancho E o Sancho vai achar Esses conselhos tão importantes Vai falar Pro Don Quixote até Copiar esses conselhos Porque senão ele vai esquecer E que se os conselhos Estiverem escritos Ele pode pedir pra alguém ler E lembrá-lo disso Então mostra que Por mais que o Sancho Acha o Don Quixote Meio louco também Ele dá muito valor Aos seus conselhos Um dos conselhos O Don Quixote Vai dizer assim Ao culpado que cair Debaixo da tua jurisdição Considera-o como um mísero Sujeito às condições Da nossa depravada natureza E em tudo Quando estiver da tua parte Sem agravar a justiça Mostra-te piedoso E clemente Porque Ainda que são iguais Todos os atributos de Deus Mais resplandece Triunfo aos nossos olhos O da misericórdia Que o da justiça Tem vários conselhos Muito interessantes Como Procura descobrir a verdade Por entre as promessas E dádivas do rico Como por entre os soluços E importunidades Do pobre Quando te suceder Julgar algum pleito De inimigo teu Esquece-te da injúria E lembra-te Da verdade do caso Não te segue Paixão própria Em causa alheia Que os erros Que cometeres Na maior parte Das vezes Serão sem remédio E se o tiverem Será a custa Do teu crédito E até da tua fazenda E no finalzinho Desses capítulos Que eu estou lendo O narrador Vai intercalar Um pouquinho Do Sancho Lá no seu governo Com o que está acontecendo Com o Don Quixote No palácio Na casa do duque E da duquesa O que está acontecendo Com ele Ele vai se envolver Em algumas confusões Com as damas Ali dele Uma dama Vai se mostrar Apaixonadíssima Pelo Don Quixote E ele Muito casto Dizendo que Só interessa a ele A sua docinéia E o Sancho Vai ter esses Pequenos julgamentos Até um dia Em que chega Um comunicado Do duque Dizendo que A ilha Vai ser invadida Por inimigos Do duque Para ele se preparar E para ele se preparar Que alguém pode Tentar assassiná-lo Também Então Temos muitas cenas Interessantes Para os próximos capítulos Que vão ficar Para o último vídeo Sobre esse livro Aí a gente conversa Como eu disse Se você não viu Os outros vídeos Dá uma conferida Na playlist Conhecendo Cervantes Eu Estou gostando muito Principalmente Desse segundo volume Do Don Quixote Das aventuras Estão bem mais Interessantes Apesar do primeiro volume A parte de apresentação Do Don Quixote Ser muito Muito bacana Dei uma parada Na leitura da biografia Do Cervantes Há algum tempo Eu acho que eu vou Finalizar logo Essa leitura Do Don Quixote Para pegar na biografia E ler direitinho Tenho outros vídeos Já prontos Para colocar Para vocês Vou ver se eu volto A colocar Porque estou com Um tempo bem corrido Mas deve ter Uns dois ou três Vídeos já gravados Que eu vou Colocar aí Nas próximas semanas E é isso Espero que vocês Continuem acompanhando O canal Se inscrevam Quem puder também Ajude a compartilhar E curta o vídeo E também segue O EuLi Nas redes sociais Os links estão todos Na descrição do vídeo Até a próxima pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau